Olá, hoje é dia da gente falar em moda, beleza e maternidade. É minha convidada de hoje determinada, resiliente, sensível, natural de Novo Hamburgo, filha do seu Sérgio e da Dona Mara, formada em jornalismo, com MBA em marketing digital. Aliás, a esposa do Moisés utiliza muito bem de sua formação o seu dia a dia. Afinal, quem conhece a mãe do Moisés Júnior da Vitória, sabe que a comunicação e o marketing digital fazem parte da sua vida, não é de hoje. Além disso, a moda também é uma de suas paixões e sempre esteve muito presente em sua essência, seja pelo bom gosto e feeling para tendências ou por seu trabalho como personal stylist. Hoje teremos uma conversa de peso com Cíntia Rezende Quaresma. Cíntia Quaresma, bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, Rodrigo. Uma honra de ter com a gente aqui. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui contigo. Aliás, a gente fala de jornalismo há quanto tempo, Cíntia? Ah, eu acho que já tem, no mínimo, quatro anos. Vão alguns anos aí, eu me lembro da primeira vez que você esteve nos visitando na Vale TV. O que era naquele momento? A primeira vez, você não vai lembrar, porque foi um dos meus primeiros estágios. Pois então, eu me lembro da gente fazendo uma entrevista, alguma coisa. Isso, foi o meu primeiro estágio. Eu estava ainda no curso, fazendo jornalismo. E eu vim estagiar aqui. Por fim, acabei... A Fevale me roubou. É verdade. É, e daí eu fiquei na faculdade. E depois a gente esteve nesse segundo momento, fazendo o meu programa aqui, né? Eu trouxe um pouquinho do canal para cá. Foi um curto. Como é que nasce esse canal, hein? Esse canal nasceu já no fim da faculdade. Quando eu me dei conta... Eu me formei tarde, né? E eu já tinha, já era casada. E tinha o Moisésinho, já era mãe. E eu me dei conta de que eu estudei uma vida inteira. Eu pensei, e agora vai acabar, vou fazer o quê? Com um bebê pequeno, ele era pequenininho. E eu não queria abrir mão desse lado maternal. Eu queria perder esse processo de crescimento dele. Eu disse, o que eu vou fazer? Nossa, eu estudei tanto, agora não vou. Aí eu me dei um start, ainda estava surgindo. Não era esse boom que é hoje, a internet ainda estava surgindo. E eu pensei, vou fazer um vlog. Vou criar um vlog, vou tentar trabalhar, né? Exercer a comunicação, que é a minha paixão. E ainda tendo esse tempo com ele, né? De acompanhar o crescimento do Moisésinho. De ser mãe, né? E ainda... Porque eu me vi naquele dilema que acho que muitas mães passam, né? E agora, preciso trabalhar e o filho. Então, eu estava nesse dilema. Tu queria ser mãe? Eu queria muito ser mãe. Viver a maternidade? Viver a maternidade. E viver o jornalismo? Mas eu não queria trabalhar. Eu queria exercer aquilo que eu tinha estudado tanto tempo. Então, surgiu assim. Eu pensei, eu vou lançar essa loucura para ver o que vão me dizer. Eu lembro que eu liguei para o meu sobrinho, que era ele quem fez todo. Ele fazia toda a produção do canal, ele montou tudo. E ele é uma pessoa... Ah, William, não sei o nome dele. Ele é uma pessoa... Ele é ainda uma pessoa muito sincero. Eu pensei, eu vou dizer para ele, vou perguntar o que ele acha. Dependendo do que ele me disser, acabou aqui, né? Essa é a minha ideia. E eu disse para ele, ah, o que você acha? Eu estou afim de criar um canal, né? De produzir conteúdos para a internet. E ele, ah, o máximo. Eu achei o máximo. Não, a tua cara, isso. Ah, então eu acho que o que o maluco precisa é sempre de um outro maluco para concordar com ele. Aí foi. Eu iniciei ali no YouTube. E foi indo, foi indo. E o Instagram, né? Deu aquela crescida nesse meio do caminho. E aí eu tentei fazer os dois, trabalhando os dois. Até que eu migrei, acho que praticamente totalmente para o Instagram. E fiquei por ali. Quando veio a segunda maternidade? A segunda maternidade veio agora. Ela tem, vai fazer três anos. Então faz três anos e meio, quatro. Mas a ideia do segundo filho sempre foi muito presente. Aí tu digitalizou ela do início ao fim. Sim. Mediatizou ela também. Sim. E claro, influenciou e compartilhou com mamães do Brasil e mundo afora desde o primeiro momento. Mas tu sabe que nem tudo aquilo que eu gostaria. Eu tento preservar ela um pouco. O que eu posto da Vitória ali, aquilo que ela gosta que poste. Mas o que eu postaria talvez se eu não trabalhasse com a internet. Porque se eu fosse... Preservando a intimidade dela. A intimidade dela. Não é uma escolha dela, né? Estar ali é uma escolha minha. Ela é um bebê. Então, mas o que eu posto ali são coisas que se eu não trabalhasse com a internet, eu postaria dos meus filhos. Talvez até mais, eu acho. Mas assim, é automático, né? Acaba acontecendo. Ela tá ali, às vezes ela quer, ela pede pra ser filmada. Ela faz umas coisas. Agora, tira foto. Agora me filma. Então, ela tá acostumada. Tá sendo uma boa parceira aí. Tá, sim. Então, ou quando eu quero falar. Agora eu quero falar nisso. Então, eu uso o exemplo deles e mostro ela. Mas, ao mesmo tempo, não é 24 horas filmando toda a rotina deles. Eu tento preservar isso um pouco. Que é um pouco do que algumas pessoas fazem, né? De ficar em cima o tempo todo. Isso, é. O teu canal não se propõe exatamente a ser só um canal da maternidade, na verdade. Ele é uma das tuas facetas, mãe. É um dos meus nichos, né? Quem é que te inspirou, assim, quando tu enxergou essa potencial e tu foi estudar um pouco do que tava sendo feito mundo afora? De influenciadores? Que trabalhavam maternidade, especialmente, assim. Quem que tu encontrou nos Estados Unidos, aqui, na Europa, que tu disse assim, isso é legal. Isso tá, também sei. Ah, eu acompanho muito uma família, que agora eu não vou lembrar o nome, mas assim, mais do youtuber, né? Porque eu iniciei ali, que é o Brancoala. Eu lembro que era o que o Moisésinho olhava muito, o Brancoala. E eu gosto muito deles. E o que me deu um start, assim, de iniciar, porque eu iniciei só falando de dicas de beleza e moda. E foi uma vez que eu precisava muito, a gente tinha aquele problema de o Moisésinho não dormir na cama dele. E eu lembro que o Brancoala começou a mostrar que agora o filho dele ia começar a dormir na caminha dele separado, o Marcos. Então, ele ia dormir sozinho no quarto. E aquilo ali, o Moisés, ele recebeu tão bem aquilo. E foi quando ele disse, agora eu quero uma cama, mãe, eu quero dormir lá no meu quarto. Porque o Marcos... E eu disse, nossa, como isso tem influência na vida das crianças, né? E como também pode nos ajudar, né? Eu, como mãe, ele era meu primeiro filho, eu não tinha uma certa experiência. Então, aquilo também me ajudava. O que ele vai fazer agora para o Marcos conseguir dormir na cama dele sozinho? Estavam vocês dois aprendendo ali no lado do outro. Sim, eu estava... Eu comecei a olhar o Brancoala para eu aprender com ele. Porque qual era a técnica que ele ia usar para fazer com que aquela criança dormisse sozinha. E eu comecei a assistir. Ai, eu quero falar um pouquinho disso também, porque deve ter mãe passando por isso. Então, foi aí que deu esse start de usar a maternidade. E aí, logo depois, eu já queria muito. Ter o segundo filho sempre foi, esteve presente nos meus planos. Mesmo antes de ter o primeiro. Eu preferia não ter nenhum do que ser filho único. Porque eu fui filha única durante muito tempo e não gostava. Então, eu... Está aqui a dona Mara nos nossos bastidores aqui acompanhando. Mãe Coruja. Família de Corujas, pelo jeito, né? Está aqui a Cintia Corujona, está aí a dona Mara Corujona também. Eu acho que vem, né? Vem muito. Está no DNA da família. A gente traz muito. A família é resente. É isso? A família é resente? A família é resente. É, está bom. Cintia Quaresma. A moda e a beleza também fazem parte da tua vida desde sempre. Sim. Sabe que eu sempre gostei e tal, né? Tive loja por oito anos. Eu tive duas lojas, depois eu consegui montar a terceira. Mas foi quando eu fui fazer um curso de marca pessoal. Porque eu sou aquela pessoa que quer estudar sempre. Sempre estudar, sempre estudar. Eu fui fazer esse curso de marca pessoal. Para tentar me descobrir um pouco mais. Porque eu sempre quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preciso de alguém que me segure um pouco. Eu fui fazer esse curso. Sabe o que é melhor? Alguém que segure que alguém tem que empurrar, né? Exatamente. Então está tudo certo, né? Não, alguém tem que dar uma segurada aqui. Senão eu vou. E eu fui fazer esse curso. E daí a gente falando, né? Buscando as coisas que nos inspiravam na infância e tal. Aí eu descobri que eu nunca tinha me dado conta que muitas coisas que eu gostava de ter presente na minha vida vieram da minha infância através da minha mãe. Sabe? Coisas que vieram através da minha avó. Agora eu vou até me emocionar. Não borra a maquiagem, por favor. Não, meu Deus. Não vai ficar tu assim depois nas redes. Todo esse trabalho daquele prazo não vou deixar borrar. De jeito nenhum. A minha mãe vendia roupa. E eu era pequenininha e eu acompanhava. Eu ia junto nas viagens, nos ônibus. Eu levava amiguinha junto na viagem para fazer companhia. Então eu via aquele processo dela. Ela costurava as minhas roupas. Ela fazia. Às vezes ela pegava as dela que não deixava de servir. Ela inventava alguma coisa para mim baseada naquelas roupas dela. Ela fazia tricô. Então ela produzia as minhas roupas. Ela me montava literalmente. Porque era uma boneca assim onde ia sair igual montada completamente. Desde pequenininha. Com criações da minha mãe. Então eu comecei a me dar conta que como eu trouxe aquilo para mim. Porque aquilo era muito... Vinha já direto da minha infância. A gente fazia as roupas de boneca. Tudo. Era assim. Então a moda sempre teve muito presente comigo. E eu fui só me aperfeiçoando. E buscando cada vez mais. Mas bem... Sabe o engraçado? Eu consegui lembrar disso. Nossa. Era muito presente através da minha mãe. Isso na minha vida. Depois que você foi participar da moda em Ló, onde nascia. Nas feiras, por exemplo. Fui fazer feiras. Eu fazia muito calce porque eu nunca tive muita altura. Eu fazia muito calce. Mas mesmo assim eu fiz showroom de... Em jeans. Muito. Eu viajei bastante trabalhando com isso. Para São Paulo, onde acontece a Semana da Moda. Enfim, tive a oportunidade de fazer. Eu fiz o curso de Personal Stylish aqui. E tive a oportunidade depois de fazer um intensivão lá na Escola de Moda. Na Semana de Moda de São Paulo. Foi... Eu acho que hoje nem tem mais isso, assim. Desse curso, desse intensivão. Acho que é uma coisa bem mais longa. Mas eu tive essa oportunidade de poder estar lá junto, com grandes nomes. Lá na Semana de Moda, na Escola de Moda em São Paulo. E calçado, hein? Aliás, a câmera aberta está mostrando o teu agora aqui. Ah, sim. Maravilhoso. Bom, tu vive na terra do calçado. Então eu imagino que isso para uma mulher seja uma coisa... Que trabalha com moda, com beleza, seja uma coisa fascinante. Para mim, é. Ainda mais ser calce. Bom, deve ter levado pilhas e pilhas de calçado para cá. Ah, isso eu sinto falta. É o que eu pergunto. O que é que tu mais... Ah, é de quando chegava, assim, cinco... Um para cada dia lá em casa. Ai, era demais. Mas eu sou uma senta ao pé. Eu acho que o look... Eu monto o look através do sapato. A partir dele. É. Eu penso no sapato e depois no resto. Então, falar que looks são esses. Como é que tu leva a moda para as pessoas que te acompanham no teu canal? Na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Cíntia Quaresma. Tchau. 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 Nós somos o novo. Mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso. Hoje recebendo a jornalista personal, a stylist, a digital influencer. Influencer, Cíntia Quaresma, no oferecimento de faculdade INH, a que você vive o conhecimento. Se crede, juntos construímos comunidades melhores. Mercado, torceiras e eventos. Olha o calçado aí, dona Cíntia. A gente tem um encontro marcado de 15 a 17 de novembro no Serra Parque, em Gramado. A Zero Grau é a feira que congrega o calçado em todo o Brasil. Agora, 15 a 17 de novembro. E o apoio de Look Fair, fechaduras e acessórios. Eu falava contigo um pouquinho antes da gente sair do primeiro bloco, terminar essa primeira parte da nossa conversa, sobre as ferramentas que hoje tu utiliza para conversar com o teu público. Essencialmente, o Instagram é esse espaço que agrega muito a imagem, né? Claro que o vídeo ainda é muito o YouTube, mas cada vez mais o Insta também, contendo vídeos curtos. Os Stories são esse fenômeno fantástico, né? De comunicação rápida, né? Instantânea, praticamente, né? E é o teu canal preferido hoje, de conversar com as pessoas que te acompanham, né? É o principal. Como é que tu conversas com essas pessoas hoje? Tu ajuda elas em quê? Eu ajudo mulheres a descobrir a sua melhor versão. Eu acho que todas nós temos muitas coisas boas e às vezes está escondidinho ali, ou reprimido. A pessoa ainda não se abriu para isso. Então, é onde eu uso das minhas dores, das minhas angústias. E divido isso com as pessoas para se descobrir. Porque eu fui a menina, eu fui a magricelinha que vivia de vitamina para engordar. Depois, eu acho que todas as vitaminas fizeram efeito. E daí, eu engordei. Então, eu fui adolescente gordinha. Eu tinha os dentinhos separados. Então, eu passei por várias etapas da minha vida e todas elas tinham um significado muito forte em mim. Assim, de trazer... Ah, eu acho que eu nunca vou ser a bonita da turma. Eu nunca vou... Então, e quando a gente vai assim, não, mas eu posso ser, né? A gente resolve, a gente pode resolver um monte de coisa. A gente resolve peso. A gente resolve os dentinhos. A gente resolve cabelo. A gente tem que cuidar mesmo da alma da gente, da personalidade, do caráter, né? Porque a imagem a gente constrói baseado naquilo, na tua essência. A gente tem que cuidar da alma da gente. E, às vezes, está tudo ali reprimido. A gente fica se minosprezando. A gente se auto-sabota o tempo todo. Por que eu tenho que ser a perfeitona? Por que eu tenho que ser... É importante isso, né? E a gente tem que cuidar muito. Eu sempre digo para as minhas seguidoras isso. Cuidem muito. Mesmo com o Instagram. Eu trabalho com isso. Mas, cuidado. Eu sempre digo. Agora, eu estou num processo de querer emagrecer. Que eu aumentei na pandemia. Acho que o mundo inteiro aumentou na pandemia, né? O mundo inteiro aumentou na pandemia. Então, eu estou nessa. Porque eu acostumei a não fazer nada, além de comer, na pandemia. E é bom, né? Só aqui, né? E quando eu digo lá para as gurias, gurias, Eu estou aqui, ó, correndo para chegar no verão porque eu quero emagrecer. Não, tá linda. Onde emagrecer? Gurias, eu engordei nove quilos. Não, mentira. Estou te vendo aqui. Gurias, um ângulo bom. Cuidem nisso. O ângulo é bom. Cuidem nisso. Então, tem gente que está lá sofrendo. Ai, estou vendo a fulana ali como está linda. Não, ela está num ângulo bom. Também pode estar nesse mesmo ângulo. Então, se a gente ficar lá chorando e se escondendo, o negócio só vai piorar. A gente só vai se afundar cada vez mais. Então, a melhor coisa é quando está, o que eu digo para elas, a melhor coisa é quando está naquele momento, hoje eu não estou bem, eu não estou me gostando. Toma um banho. Toma um banho, faz uma maquiagem leve, qualquer coisa. Arruma um cabelo, faz uma unha, que já vai, 80% já vai estar melhor. Como tu mescla esses três eixos de trabalho, de comunicação que tu tens? Qual seja a beleza, a moda e a maternidade? Eu acho que eu já nem sei mais pontuar. Eu acho que eu já misturei tudo e eu não conseguiria falar de uma coisa só mais. Porque a maternidade é a minha rotina, né? Então, é automático. Daqui a pouco eu entro falando ali, olha aqui, o menino que não sai mais desse videogame e daí tem milhões de mães que se identificam, estou passando pelo mesmo processo e daqui a pouco eu já estou, gurias, esse tênis aqui é maravilhoso, é para quando a gente tem que carregar as crianças no colo, a gente sai de tênisinho e bota qualquer... Assim, então é automático. Eu já nem sei mais como. Ah, tu tem um dia que tu fala disso? Não, eu nem sei mais. E como é que é entrar no ar sem estar com o make bem resolvido, assim? Tipo, preciso falar isso agora e o make não é fechadinho, redondinho. Ah, e o filtro? Filtro? Filtro. E eu acho... De cara limpa nem pensar? Não, eu entro várias vezes. Eu não sou essa pessoa, não. Pois é. Eu não sou essa pessoa que... Ai, eu não vou... Deus do livre, não posso aparecer. Não. Eu geralmente... Tu mostra... Tu montou. É. Eu mostro a minha realidade. Eu geralmente estou bagunçada. Quando eu estou arrumada... Gurias, presta atenção agora que eu me arrumei. Porque eu sou eu. Eu não faço um tipo ali. Sou eu. Eu entro para falar com o cabelinho aquele do coquezinho, aquele que a gente faz. O pessoal comenta muito, né? Bastante. E quem vai para o inbox, para a mensagem privada, fala o que para ti? Conta os seus problemas. É o divã? É o divã. E eu vou te dizer... Como tu lida com isso? Com as coisas que são mais duras, assim, de aguentar e de suportar? É que eu acho que as pessoas... Ou a pessoa só está ali para falar mesmo. Quando eu posto assim, por exemplo, ah, eu estou... Ah, isso aqui é uma dieta e tal. Estou fazendo, né? Porque eu não costumo dar a dieta ou dar algum exercício, porque eu acho que isso eu deixo para os profissionais fazerem. Perfeito. Acho muito importante isso. Mas o que a gente está falando sobre isso ali, alguém vem e desabafa. Ah, eu estou precisando muito, porque eu estou passando por isso. Ou quando eu posto um momento feliz, eu e meu marido, alguém coloca ali, ah, que bom, porque aqui em casa está assim. E daí começa a falar dos problemas que está passando. E daí que eu vejo que é vida real para todo mundo, né? Todo mundo passa pelos mesmos problemas. Sim, porque a gente não põe a foto que está voando alguma coisa com um lado para o outro. Não, lógico, a gente não vai mostrar ali a briga, né? Aquele ódio do dia, né? Aquele dia que a gente sai, Deus, me dai paciência, porque se me der força eu mato ele. Não, não é esse momento que a gente quer mostrar ali, né? A gente quer passar até para ser leve, né? É o entretenimento. As pessoas precisam ver coisas boas. E nós dizemos, ah, mostra só coisa boa. Por que que eu vou mostrar só desgraça na internet? Eu quero mostrar coisas boas. Porque eu sou aquela que a vida tem que ser mais leve. A gente tem que levar. A vida tem que ser mais leve, né? Uma vida mais leve. A gente tem que, sei lá, curtir. Ah, está passando por uma dificuldade? Mas a gente fica melhor depois. Essa paixão pela vida tu chama de quê? É consciência isso? É visão de mundo? Ai, eu acho que... Porque tu fala muito sobre isso, né? Eu falo porque... Da paixão pela vida, né? Da amar a vida. Porque eu acho que a melhor coisa que Deus fez pela gente é a vida. Eu sou uma pessoa que eu não esperava... Olha a maquiagem. Olha a maquiagem. Foca na maquiagem. Eu não... Um dia me foi dito que eu não teria filhos. Eu tive dois depois. Então eu fico pensando nas maravilhas que Deus fez por nós e o quanto a gente tem que aproveitar isso tudo. Aí quando eu vejo as pessoas... Parece que ficam buscando alguma coisa. Ah, a gente está passando... Ah, porque eu estou sofrendo. Porque eu estou passando... Ah, essa pandemia. Mas eu sei que no final isso tudo é para a gente aprender e a dar valor para as coisas que a gente tem. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o Fusquinha e ser feliz com o Fusquinha para quando a gente tiver a Mercedes a gente poder aproveitar e dizer Nossa, que legal. Eu sou aquela pessoa que eu não compro presente toda hora para as minhas crianças porque eu gosto que valorizem as datas. Eu lembro de ficar esperando Ai, o dia do Natal. Que aquilo era emocionante. Hoje eu vejo tão poucas pessoas tão poucas crianças esperando esse dia do Natal. Para mim, eu acho que tem que ter o brilho. Eu sou essa criança que ainda espera o Natal. Eu também. Eu já montei... A Simone montou a árvore para mim já. Eu... Demorou esse ano porque normalmente em agosto você já começa a pedir. Eu tenho um cronograma em função dos patrocinadores então minha árvore já está no plano já vai acontecer, gente. Fia lá no Instagram porque vai acontecer minha árvore porque vai estar linda assim. Mas eu... É esses momentos, né? É isso. Que a gente fica cercado ali de família que fica todo mundo bonzinho, né? Porque não pode ser Natal o ano inteiro, né? Porque não pode ser Natal o ano inteiro. Ontem eu conversei como eu estava falando com as gurias eu disse Ai, o brasileiro tem mania de roubar as coisas dos outros, né? Roubaram o Halloween. Acho legal, assim, esse negócio todo mas se tu for ler o que é o Halloween eu chego até a me dar um pouco de medo. Por que que não roubou a ação de graças, né? Que é em novembro que tu faz uma mesa linda que tu senta ali com a tua família e agradece tudo de bom que te aconteceu o ano todo. Por que que não roubou isso também? Acredito nisso. Tá pronta pra reestrear na Vale TV? Prontíssima. O programa Sintia Quaresma de volta. Que momento tu tá vivendo agora que te possibilita enxergar assim a possibilidade de mais um canal de comunicação onde te criar de conversar com a nossa região porque na internet tu fala com o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. E aí é uma coisa mais pertinho, assim aqui na nossa volta. Claro que também estamos nas redes este programa teu também vai para as tuas redes mas que momento de vida é esse teu? De maturidade? Eu acho. Eu acho de querer crescer querer... Porque acaba às vezes que os de pertinho não nos acompanham, né? O negócio vai crescendo tanto que falta. E eu sou uma apaixonada por TV, por exemplo. Eu gosto de todos os meios de comunicação, né? Eu amo o impresso, por exemplo. Mas a TV sempre foi muito forte e o glamour que tem a TV é uma coisa impressionante, né? Porque pode crescer a internet e cresce cada dia mais e ela vai crescer e deu um boom e vocês vão ver ano que vem o negócio vai aflorar muito mais. mas a TV tem um brilho ainda e tentar juntar isso tudo e misturar esses dois meios de comunicação para mim eu acho... eu acho espetacular. Eu acho incrível poder fazer isso. O que você está preparando para essa nova temporada? Ai, a gente vai ver muita dica de moda, beleza, de decoração. Tem muita coisa legal por aí. A gente fica te esperando, então. Adorei conversar contigo. Ai, eu que amei. Sabe que o Jair deles deita sentado aqui contigo? Por isso que você está aqui hoje. Para mim é uma honra muito grande. Mas para mim também, sabe disso? Eu te acho um cara sensacional e eu tenho até medo às vezes de te mandar o WhatsApp e eu fico, não, vou parar, sentar, não posso errar com esse homem. Então é uma honra muito grande para mim estar sentado aqui no seu sofá. A gente está adorando te curtir e eu tenho certeza que as pessoas que não acompanharam o seu trabalho até hoje vão estar acompanhando pela Vale TV ou arroba cintia underline Não, é. É no Instagram? É. Arroba cintia.quaresma .quaresma cintia.quaresma Me segue lá. Obrigado. Ai, obrigada a eu. Bem-vinda de volta. Ah, obrigada. Hoje numa conversa de peso com a jornalista, personal stylist, a influencer cintia.quaresma continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão. da nossa Alemanha da nossa Vale TV e da nossa defineção que já fizemos e da nossa audiência Praia